No jogo contra a Caldense, o Atlético apresentou a equipe feminina dele para a temporada. Elas entraram junto com o Tardelli até para ser apresentadas à torcida. O Hoffman Tullio, que era treinador do Cruzeiro na temporada passada, é quem está à frente do Atlético. Nessa temporada, no ano passado, na Série A2, o Atlético não passou da primeira fase. Você acha que quais mudanças agora podem ser diferentes o destino, Vital? Só de dizer que tem um técnico com muita experiência em futebol feminino, que é o Hoffman, para mim já é um indicador de que o Atlético vai ter uma temporada diferente. Também fez contratações, é um time que passou muito das dificuldades que passou por conta de uma falta de estrutura. A Nina Abreu, que é a coordenadora, ela nos disse que a estrutura foi montada em menos de 15 dias. O Atlético firmou uma parceria com o Pro Inter, que era um time sempre profissional. Aos poucos, eu acho que essa coisa vai se estruturar. Muitas jogadoras eram do América, que tem mais tradição aqui em Minas, no futebol feminino. Então, eu penso que com o Hoffman e com esse novo modelo de trabalho, o Atlético vai sim ser um candidato à Série A1. E aí teremos, quem sabe, Cruzeiro, Atlético e América na primeira divisão, que seria o ideal para nós. Você vê, é muito distante, Alcomino, que isso aconteça, que os times de Minas estejam também na cabeça no futebol feminino? A gente torce para que aconteça tanto no masculino quanto no feminino, né? Porque o Cruzeiro e o América estão na Série B ainda, inclusive, mas eu acho que é um processo, né? Tanto no masculino quanto no feminino, o Cruzeiro passando por essa reconstrução, se fortalecendo. O América, como eu disse aqui, já tem essa tradição no time feminino. A gente torce para que os três times da capital façam bonito daqui a pouco lá na primeira divisão também. Tem que ter uma liga mineira mais forte. Isso é importante nesse processo. No ano passado, o Campeão Primeiro teve sete equipes, apenas algumas jogando em campo sintético, outras em quadra sintética, a gente bate pelada mesmo. Algumas, o Cruzeiro jogou no Sesc e Venda Nova. Falta realmente uma estrutura maior aqui da Federação Mineira para que a gente possa desenvolver o futebol feminino no estado. Falta realmente uma estrutura maior aqui da Federação Mineira